Olha só, olha só, olha só azul, o que é aquilo? Já sei, vamos fazer uma construção. Vamos criar uma galinha gigante. Olha só. Espera, não tá aparecendo. É assim. Sim, não. E assim? Não. Espera, o que esse bloco faz? Eu não sei. E é isso. Adeus, construção. Vamos fazer uma banda. Meu amor avi... Espera. Ah, não pode um ficar em cima do outro. Assim tá melhor. Não. Yes! Vamos fazer uma banda? Amor do meu amorzinho, você não tem coraçãozinho. E eu amo você, você não tem como fazer. Ei, eu não fui convidado. Quero ir. Espera, isso pode tocar sozinho? Assim tá melhor. Tchô. Yes! Puh, vamos já ajeitar logo essa bagaça. Uhul! Essa é a melhor música do universo Yes Parabéns Eu posso tentar? Pode, fique à vontade Que legal Essa música é muito da hora Parabéns, verde Tem uma ideia Espera, vamos ver aqui Nossa Está melhor Ok Nossa senhora Caraca Isso está muito da hora Vamos logo construir isso E fazer uma banda com o nosso Minecraft Está muito bom Deixa eu ir lá para baixo Deixa eu tocar Espera, vem aqui Vamos tocar uma banda Ah sim, está muito legal Espera, azul Quer dizer, eba, azul Isso está muito bom Gente Uhul Yes Yes Vamos Arruma essa bagaça Uhul Uhul Vou ter que resolver isso Ai Ai meu Deus Ah, o volume zero Pronto Assim está melhor Agora eu posso dormir à vontade Uhul Gente Ele colocou no modo zero Quer saber Vamos colocar no modo máximo agora Tem muito barulho Não sei de fone Vamos para a música So So The amazing note block music You just heard Was composed By Aaron Groves And you can check out Obrigado.